Hoje nós vamos conhecer Maricá, uma belíssima cidade do estado do Rio de Janeiro. Vem comigo, eu sou Rubens e você está no canal Cidades e Companhia. Maricá, situada na região metropolitana do Rio de Janeiro, é uma cidade que mescla o encanto natural com uma infraestrutura em constante crescimento. Com uma população atual de 197.277 habitantes, conforme dados do IBGE de 2022, Maricá se destaca como um dos destinos mais procurados para quem busca qualidade de vida e contato com a natureza. A economia de Maricá é diversificada, mas tem como um dos principais pilares o turismo, impulsionado pelas belas praias, lagoas e paisagens naturais da região. Além disso, Maricá é considerado um município produtor de petróleo. Em 2017, Maricá se tornou a cidade do estado do Rio de Janeiro que mais recebeu royalties e participações especiais do petróleo. O comércio e os serviços também desempenham um papel importante na economia da cidade. No que diz respeito à infraestrutura, Maricá tem investido na melhoria de suas vias urbanas, praças e espaços públicos, garantindo uma mobilidade urbana eficiente para seus moradores e visitantes. A cidade também conta com um terminal rodoviário que facilita o transporte de passageiros para outras localidades. O aeroporto de Maricá está autorizado a operar aeronaves de pequeno porte, helicópteros, offshores e jatos executivos leves. Em relação à educação superior, Maricá oferece diversas opções de instituições de ensino, oferecendo oportunidades de formação acadêmica e profissional para os jovens da região. Quanto à saúde, a cidade dispõe de uma rede de unidades básicas, clínicas e hospital, garantindo atendimento médico para a população local e visitantes. E falando em visitantes, entre os principais pontos turísticos de Maricá destacam-se a Praia de Itaipuassu, a Lagoa de Maricá, a Pedra do Elefante e o Parque Estadual da Serra da Tiririca. Além disso, a cidade também preserva um rico patrimônio histórico com construções centenárias e sítios abandonados que remontam à época colonial. Aliás, o município tem sua história marcada por eventos que moldaram sua identidade ao longo dos séculos. Em 1635, foi fundada a Fazenda São Bento pelos monges beneditinos, porém as atividades econômicas foram prejudicadas pela malária. Mais tarde, em 1755, foi criada a freguesia de Santa Maria de Maricá, homenageando a Rainha Maria I de Portugal. No final do século XIX, a construção de uma estrada de ferro impulsionou o escoamento da pesca e das bananas para os mercados de Niterói e São Gonçalo. Com a chegada dos portugueses, uma área foi colonizada e se desenvolveu ao longo dos séculos, tornando-se uma importante região na rota do comércio de açúcar e, posteriormente, de café. Hoje, Maricá é um dos municípios que mais recebe royalties provenientes do petróleo no estado do Rio de Janeiro, contribuindo para o seu desenvolvimento econômico e social. Destaca-se como um destino turístico e residencial em crescimento, onde a beleza natural e o desenvolvimento urbano proporcionam uma qualidade de vida invejável para seus habitantes. Que show de cidade! E se você está curtindo conhecer Maricá aqui comigo, não esqueça de deixar seu like e, claro, se inscrever no canal. Vem comigo descobrir as cidades brasileiras. Um grande abraço e até a próxima cidade aqui no canal Cidades e Companhia! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri